Mudando de conversa, onde foi que ficou? Aquela velha amizade Aquele papo furado, todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à peça Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a bela maneira de se conversar Eita vida, que vida dura, senhor Eita vida, que vida dura Eita vida, que vida dura, senhor Eita vida, que vida dura Eu não conheci pai nem mãe A vida foi muito cruel Olá, amigos! Bem-vindos a mais um programa Um Tanto de Conversa O seu programa aqui da Vale TV Que fala da boa música popular brasileira E seus compositores E hoje estamos trazendo aqui um compositor sambista Muito importante na história musical Para a história do samba aqui no Brasil Não é mesmo, Vani Hoffman? Olá, meu garoto! Como está? Tudo bem? Meu parceiro Como foi essa semana? Muita música essa semana? Muita música todos os dias Música todos os dias Antes que eu me esqueça O Vani faz parte do grupo Choro é Livre E alguns dias atrás Estiveram na tela do livro, né? Tocando na praça Para o nosso público aqui de Novo Hamburgo Um grande grupo de choro Choro é Livre, né? Que já há muitos anos Vem trazendo e levando choro Não só para o Novo Hamburgo Como para todo o estado Já tive no meu acompanhado Percorremos já várias cidades E do fiscal Oronel Subindo três vezes voltar Essa música bem brasileira Que é a Choro é Livre O Choro é Livre E se vemos realmente na feira do livro Ali na praça, né? Há uns dois Eu acho que uns dois, três domingos atrás E foi uma satisfação mostrar a nossa música Aqui para o povo de Novo Hamburgo Isso Foi muito legal Quem é o compositor que vamos apresentar E trazer para o nosso público? Olha, como tu falou, César Um grande sambista, né? Estamos trazendo os nossos compositores Os nossos cantores E esse é um sambista Esse cara cresce pela ginga Pelo swing E pelas letras, né? E estamos ouvindo aí o nosso João Nogueira João Nogueira João Nogueira João Nogueira, para quem sabe É pai do famoso Diogo Nogueira Diogo Nogueira Então o João Nogueira é o pai do Diogo Nogueira, né? Então o Diogo Nogueira traz esse samba já no sangue Já no sangue Inclusive, é o João Batista Nogueira, Júnior Toda a informação, né? E ele nasceu no Rio de Janeiro Em 1941 E ele faleceu no ano de 2000 No Rio de Janeiro também Com 58 anos de idade A gente partiu cedo o nosso, então, compositor João Nogueira, né? Às 58 anos de idade Foi um infarto fulminante, né? Sim Mas um grande artista Com grandes parceiros Com grandes músicas E acabamos de ouvir a música A música que nós... A abertura foi Trabalhadores do Brasil E olha, interessante No disco tem o encarte Sim E olha o comentário que ele coloca Porque essa música Ele fez em parceria com o Paulo César Pinheiro Ah, Paulo César Pinheiro Um dos maiores letristas do Brasil, né? É, parceiro de grandes compositores Músicos, cantores, né? Olha o que ele fala Tem um texto aqui na... Eu até vou ler pra ver assim Da onde vem a inspiração, né? Porque tem música Que ele diz que ninguém faz samba Porque prefere, né? Que nada interfere Do poder da criação Mas aqui ele diz o seguinte, né? O Paulinho já tinha essa letra pronta O Paulinho é o Paulo César Pinheiro Aham Mas a música não saía do jeito nenhum Quando definimos a ideia do disco Voltamos a trabalhar o samba Esse não podia ficar de fora No que pintou o refrão A melodia saiu toda de um fôlego só E a história, como diz o título Do trabalhador brasileiro Que vende... Olha só, faz parte da letra, né? Que vende jornal Vende bilhete na rua É camelô Faz o diabo pra sobreviver E criar os filhos E não se aposenta E o trabalhador brasileiro Mora trabalhando É, é uma realidade, né? Essa letra dele Samba dele do... E isso que faz a arte, né? A arte faz essa transformação, né? De muitas vezes uma situação difícil Que nem essa do trabalhador brasileiro Mas é cantada de uma maneira assim Meio alegre, humorista Meio irônica, né? Exatamente Mas é uma forma de conscientizar a gente Até da realidade, né? Isso Então esse é o João Nogueira Letrista Uma voz aveludada Até tem uma foto aqui Não sei se o Vitor Não sei se o Vitor consegue dar um close, Vitor Aqui nesse disco Só pra gente ver aqui a foto do João Nogueira E como ele é parecido Como o João Nogueira é parecido com o filho Diogo Nogueira Quer dizer, o Diogo Nogueira puxou o pai Puxou Também não só na música Não só na arte Mas também Um pouco da fisionomia Dá pra se ver um pouco aqui no sorriso, né? Aqui é o João Nogueira Pai, então, do famoso cantor brasileiro Diogo Nogueira, né? Nosso grande compositor, sambista Isso Parceiro de muita gente, né? Gravado por muitos cantores Respeitado pela maioria dos sambistas, né? É criador do clube do samba Enfim E gravou com todo esse pessoal lá O pai dele, a gente era advogado e era músico também Ele também tinha a irmã Giza Diz que aos 17 anos Ele já compunha algumas músicas em parceria com ela Certo Então, uma coisa que Falta e meia me faz pensar e me chama atenção Que muitos músicos e compositores Que a gente tem trazido pra história Eles começam muito em casa Tem o exemplo em casa Ah, sim, sim Aí o pai Ah, o pai tocava violão O pai tocava num grupo assim Ah, o pai cantava Eles já crescem num ambiente musical Onde toda a família participa junto cantando, né? Tem uns assim Que eu até tenho impressão Que era o Pixinguinha Que o pai dizia pra ele dormir De ele sair Ficava escondido Isso Ficava escondido na escada Olhando, né? Com três, quatro anos de idade ali, né? Sim O pai achando que ele estava dormindo Já não Ele estava escutando Chorinhos ali que era tocado, né? E daí o que acontece? Daí tu olha aqui pra João Nogueira O pai dele era músico Sim Ele tinha uma irmã Que era a Giza Era parceira dele E hoje nós temos o filho dele Que é o Diogo Nogueira Tem um programa de televisão, né? Sobre samba, né? Faz shows por aí E realmente está defendendo, né? A continuação da história do Diogo Nogueira E da família Está trazendo o legado do pai, né? Para todos nós Ele grava muitas músicas do pai, né? Sim, sim Com certeza Ele grava muitas músicas do pai Até uma que a gente vai mostrar agora em seguida É uma música que ele gravou também Que é a autoria do João Nogueira, né? Que é o Poder da Criação Sim Se você falasse antes Uma frase da música Não, ninguém faz samba só porque prefere Só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Quer dizer, o poder da criação musical Da criação artística, né? Muitas vezes não é preferir Mas é esse dom, né? Que a pessoa tem esse talento Que ela desenvolve também, né? Da habilidade de poder compor uma música Ou mesmo escrever uma poesia E como tem alguns compositores Que ele mesmo cita, né? Na própria música ele cita Que não tem lugar Que a inspiração desce E tu não precisa estar em nenhum lugar bonito Nem escondido no infinito Não Ela vem em qualquer lugar Em qualquer momento E se tu tiver um lápis e um papel na mão Tu cria uma música Até eu e tu tivemos o privilégio De vermos juntos no YouTube Um vídeo dele do Martim da Vila Numa mesa de bar Conversando sobre isso, né? Sim, sim Como é que é essa inspiração? Que o compositor às vezes pode estar Em qualquer ambiente, em qualquer lugar E vem aquela força, aquela inspiração Aquele dom que a pessoa tem E já nasce ali uma música Às vezes num bar Ele já escreve no guardanapo ali A letra para não esquecer E é assim que acontece, né? E já sabe E assim a gente tem a história De vários compositores, né? Que se reúne Pós-escreve Daqui a pouco Nem dá muito valor àquilo Daqui a pouco vira um sucesso É Como o caso do Almir Sater Que a gente já trouxe no programa, né? Tocando em frente Que ele foi na casa lá Do Renato Teixeira Fizeram uma música assim Ligeirinho ali Uma coisinha qualquer Um minutinho, uma coisinha qualquer Ele chegou em casa Não deu bola para a música Mostrou para a família E a família ficou de boca aberta A família da Almir Sater, né? Pai Eu acho que tu fez umas músicas O teu É, criou As músicas mais Muitas do teu repertório Até agora, né? E realmente A música tocada Qualquer programa De repente tu vê Alguém vai lá e canta Tocando E foi assim no momento Aquele poder da criação No momento Vê aquela inspiração E surgiu a música E Iria Até complementar O que aconteceu com essa música Nós já falamos isso Provavelmente Que Naquela mesma oportunidade Ela recebeu uma ligação Da Maria Bethânia Ah, sim, sim Almir, tu tem uma música pra mim? Não, não tenho Não tenho nada Eu tenho uma aqui Assim É, fiz agora, né? Uma musiquinha mais ou menos Ele, eu acho que mandou Uma fitinha pra ela Naquela época e tal Diz que em seguida Ela gritou É minha Parece que foi a primeira A gravar Foi Maria Bethânia E realmente Uma bela de uma gravação E hoje inúmeros gravaram Estamos falando Do grande clássico Tocando em frente Tocando em frente Mas mudando de conversa Sim Nós íamos falar Do João Nogueira também João Nogueira E falar Cantar Tocar E claro que esse papo Ele rolou Em função da música Que ele fez Que é o poder da criação Inclusive essa música Foi regravada Pelo filho dele Diogo Nogueira, né? Até fizeram Uma gravação em conjunto Pegaram o Zeca Pagodinho O Diogo Nogueira O Jorge Aragão Enfim Todos esses sambistas Da nova geração Agora que estão em evidência E gravaram um clipe Fizeram essa homenagem Ao João Nogueira Com o poder da criação Uma música muito conhecida Disse no meio do pessoal Principalmente do pessoal do samba Que gosta do samba Que toca Que gosta Se tu for olhar Olha o que tu falou Tu falou de Martim da Vila Falou de Zeca Pagodinho Falou de Bete Carvalho Quer dizer Jorge Aragão Jorge Aragão Quer dizer É a turma do samba Que conviveu muito com ele No clube do samba No clube do samba O clube do samba Começou na casa dele Inclusive, né? Sim, sim E não deixou o samba morrer O clube do samba Foi um clube que ele criou Assim Pra reunir os grandes sambistas Na época, né? Pra fazer uma roda de samba Não deixou Um clube do samba Pra se reunir assim Com maior frequência Compor junto Cantar junto Celebrar a vida juntos Então, o poder da criação Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere O poder da criação Não Não precisa se estar nem feliz nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez com a rapidez de uma estrela cadente E acende a mente e acende a mente e acende a mente e o coração É Faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Que está no ar Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega nos angustia E o poeta se deixa levar por essa magia E um verso vem vindo e vem vindo a melodia E o povo começa a cantar Não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar num tempo aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que está no ar, vem no meio da noite ou no claro do dia Chega nos anos de ar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Isso está aí. É bem o que ele diz nos versos. O poder da criação. O poder da criação. Eu acho incrível que ele diz, não precisa estar nem feliz, nem aflito, e nem se refugiar em um lugar mais bonito em busca da inspiração. Porque ela é uma luz que chega de repente. Puxa, que legal. Realmente, é uma música que fala sobre a composição, o ato de compor, o ato de realizar uma obra artística. João Nogueira, conhecido sambista, foi muito forte nos anos 70, principalmente nos anos 70, e influenciou muita gente. E gravado por inúmeras artistas também, era um compositor, que fez uma parceria forte com o Paulo César Pinheiro, que durante 22 anos, mais ou menos, eles ficaram juntos, gravando, compondo, e realmente fizeram muitos sambas bonitos, gravados aí, que estão aí até hoje. Começa o poder da criação, que é uma música, então, do João Nogueira, parceria com o Paulo César Pinheiro, como a primeira música que escutamos antes do disco, que era a parceria dos dois também. Também foi uma parceria com o Paulo César Pinheiro, que virou um grande parceiro dele. Enfim, fizeram, ficaram amigos, fizeram muitas músicas junto. E agora eu trouxe um disco para mostrar essa versatilidade do João Nogueira, porque ele faz um samba, depois ele faz um outro samba bonito, num ritmo um pouco mais cicopado, tranquilo de samba, mas ele fez um samba de gafieira. Sim, sim, sim. Ele fez um samba que se chama O Baile de Elite. Sim, ou seja, ele... É a versatilidade dele. Ele transitava por todos os estilos de samba, porque o samba, né, Vani, a gente conhece o samba, mas o samba tem as suas subdivisões, ele tem os seus estilos. Tem o samba de gafieira, o samba de partido alto, o samba de roda, o samba canção, o samba de enredo de escola de samba. Sim. Enfim, tem vários estilos, dentro de um estilo musical, né? E assim, meio que mistura tudo, né? O samba de breque. O samba de breque. Pagode. E daí ele fez assim, um samba, porque o disco que a gente tem aqui, você até pode mostrar, é Dançando na Gafieira. Dançando na Gafieira, né? Tá certo. Então tem essa música aqui, Baile no Elite, né? É, o Baile do Elite, eu vou colocar aqui. Que é uma parceria, Baile no Elite, de João Nogueira, com Ney Lopes, né? Que é outro compositor, então, da música. Então aqui um estilo mais de samba de gafieira, que a gente vai poder agora escutar, né? Tá terminando uma parte? É, acho que é o samba que você tá cantando. É. É um disco... É um disco, assim, um pouco coletivo, né? Foi uma coletânea. Pegamos um... De vários cantores... O fim de Alza Soares aqui, ó. Cantando músicas de gafieira, que também é um estilo de dança, né? É, se tu for olhar... Esse é um clube de dança, né? Olha só. É nesse disco aqui, se a gente for olhar, né? Germano Matias, Moreira da Silva, O Velho Alza Soares, Elos Emiltinho, e João Nogueira. É uma suave, velutada. É, que baile irmão. Olha só que letra. É uma suave, velutada. É, que baile irmão. Não gostava de ilusão. Deve ter tocado muito salão de gafieira, né? Sempre a ver. Com a orquestra tabajara. E o popular jamelão Cantando o soção da canção Norato e norega Macaxeira e Zé Budega Nas palhetas e metais E tinha muitos outros mais No clarinete o severino Solava um chorodão divino Desses que já não tem mais Ele era ainda bem rapaz Efeito dessa surpresa Me aboletei na mesa Que eu tinha já reservado Até parei adiantado Manel que é dos nossos Tão sumbires de cremoços Uma cerveja traçada No prêmio pegar o resfriado Tomei a brama Levantei, tirei a dama Iniciei meu bailado No puladinho e no cruzado Até Trajano e Mário Jorge Que são caras que não fogem Foram embora humilhados Eu tava mesmo diabrado Quando o astro rei já arraiave A tabajara que fechava Seus acordos finais Para a tristeza dos casais Toquei a pequena Feito artista de cinema Em cena sentimentais A luz de um abajurrilás Num quarto sem forro Perto do pronto socorro Uma sirene me acordou Em estado desesperador Me levantei, lavei o rosto Quase morro de desgosto Pois foi um sonho e se acabou Só não sou mota Deu a nota Que hoje o som é rock and roll A tabajara é muito cara E o velho tempo já passou Olha aí que legal Surpresas da música Surpresas da vida Então aqui ele conta toda uma história Num baile de elite Com a grande banda tabajara Com Jamelão O famoso cantor De música popular brasileira Sambista E conta toda aquela história Usando nomes reais Lugares reais Sim, como se fosse um acontecimento E no final era um sonho dele No final era um sonho Se acabou Era um sonho, né? E ainda no hospital, né? É a criatividade do artista A criatividade do músico, né? Sim, e aquilo que a gente Vem vindo assim A versatilidade que tu tá falando, né? Ele faz um samba de break Faz um de gafieira Faz um outro mais alegre Enfim, e sempre com aquela voz Tranquila, veludada, suave dele O estilo próprio De interpretar, né? Muito conhecido nos anos 70 Junto com Com a AGP Com o Luiz Airão, né? Exatamente Ele era da mesma geração Naquela época, né? Naquela época ali, né? E nessa parceria dele Com o Paulo César Pinheiro Ele tem dois clássicos Sabe? Esse que a gente fez Que é O Poder da Criação Né? E ele fez um outro Espelho É É considerado como O maior sucesso dele, né? Ele tá entre as dez músicas dele Mais tocada É O Espelho E daí ele conta É uma homenagem Que ele estava fazendo Ao pai dele E E ele chegou no meio da música Ele disse que empacou Daí ele foi E bateu lá Diz que foi a primeira parceria dele Com o Paulo César Pinheiro É Até na realidade É uma autobiografia, né? Assim, né? É Ele conta um pouco, né? E daí o Paulo Chegou no Paulo César Pinheiro Olha, tô com essa música aqui Quero fazer Eu empaquei no meio Não consigo mais ir à frente Diz que o Paulo César Pinheiro Diz que não Legal, tá aqui Diz que uma semana Por aí mais ou menos Devolveu E é esse sucesso Que a gente vai fazer E isso que ele conta aqui Que ele era jogador de futebol Ele realmente tentou Ser jogador de futebol Quer dizer Uma história real da vida dele E o Diogo Nogueira O filho dele Gravou essa música E eles achavam Que o Diogo Nogueira Estava contando a história dele Porque o Diogo Nogueira Também jogou futebol E chegou a fim Jogar aqui no São José Em Porto Alegre Exato Então os dois jogaram Se machucou também É a história do pai É a história da vida do pai Que também virou A história da vida do filho Do filho Ambos sambistas Ambos foram jogando futebol E ele fazendo uma homenagem Para o pai dele Quer dizer Para o vô do Diogo Nogueira Sim Então vamos lá Deixa eu pegar a letra aqui Claro Aqui pessoal A gente faz aqui tudo Assim, né? É no improviso É no bate-papo gostoso Aqui Entrando na sala de vocês Aí com todo o respeito Levando a nossa música Tentando levar a cultura musical brasileira para vocês Então Espelho de João Nogueira E Paulo César Pinheiro Nascido no subúrbio Nos melhores dias Com votos da família De vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia Me descer cansaço Com as fardas mais bonitas Desse meu país O pai janela no dedo e dedo na viola Sorriga e parecia mesmo ser feliz É vida boa E vida boa Quando o tempo faz Que felicidade Que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como a que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou o velho E falta lhe confesso que ainda hoje faz E me abracei na bola e pensei em ser um dia Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sei ter mais o velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás E vida boa Vai no tempo Vai Eu sei ter maldade Na inocência de criança de tão pouca idade Troquei de mal por Deus Vou me levar meu pai Troquei de mal por Deus Vou me levar meu pai Troquei de mal por Deus Vou me levar meu pai E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia me tornei o bambam da esquina Em toda brincadeira em briga e namora Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo E assim sem perceber eu era adulto e assim sem perceber eu era adulto já Eu tenho que me levar meu pai Eu tenho orgulho de ser filho e ser igual seu pai Pois me beijar a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo que um dia me machuque o verso O meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar E vida boa E vida boa Realmente que aquilo que a gente comentou no começo, né? A inspiração, né? Mas, Vani, nosso programa chegou ao final nesse momento É? É, tudo que é bom dura pouco, né? Puxa vida Estamos no finalzinho e temos tempo para a gente se despedir Se despedir Dos nossos telespectadores, por favor É, mas que legal A gente conseguiu trazer novamente, né, Sérgio? Ou de novo Um grande compositor, um grande cantor Algo que muito fez pela nossa música Deixou a herança com o filho dele, que é o Diogo Nogueira Criou o Clube do Samba Ele realmente influenciou demais os nossos cantores, compositores E vale a pena ouvir Diogo Nogueira, sabe? Diogo Nogueira Isso, Diogo Nogueira E o Diogo Nogueira também Ambos, com certeza, ambos Diogo Nogueira está levando à frente o legado do pai, né? É, isso aí Mas então, pessoal, como diz o Sérgio, sempre passa rápido Mas foi uma satisfação, né, Sérgio? Consegui vir mostrar um pouco do João Nogueira Mostrar dois clássicos dele, né? E, enfim Muito obrigado, pessoal dos casos Foi a satisfação Fiquem conosco aos sábados Reprises Sim Durante a semana, né? E escutem música Então tá, muito obrigado, pessoal E até a próxima Mudando de conversa Onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado Confissões à peça Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar E acabava em samba Que é melhor maneira de se conversar